Pai! Pai! Oi, meu filho, coisa linda do papai cheirar. Criança feita perfeitamente em laboratório, em vidro, experiência química que deu certo. Diga aí, meu filho, o que o papai pode lhe ajudar? Diga. Pai! O senhor é passarinho, é? Que conversa é essa, bebê? Que o seu pai é passarinho? É porque ontem eu ouvi a mãe dizendo que ia cortar as suas asas. Vixe!